Mods divertidos de Stardew Valley pra você jogar e sair com um sorrisinho assim ó A gente vai trabalhar meio período no risca-faca do Gus, quer dizer, risca-faca não Restaurante O mod é assim, o pessoal vai entrar, vai fazer os pedidos e a gente vai ter que cozinhar os pratos em troca de amizade E alá, você não é mais o dono do bar não, vai, some daqui vai Tá me ouvindo? E seguinte, o mod não tira a graça do jogo, você vai ter que trazer os ingredientes pra cá Então eu trouxe aqui umas tranqueiras, umas bandulacas Os clientes tão chegando rapaziada, alá, Sansão, Bigail Alá, Bigail já tá pedindo hein, tá querendo um bolo, bolo gostoso E você Sansão, vai querer o que? Ah não, você fica com fome aí, eu vou tratar da Bigail, ladra de maridos, fazer um bolo de bosta Será que a Eduardona desliga o freezer à noite? Abre o freezer pra mim O que que precisa pra fazer um bolo de chocolate aqui? Farinha de trigo, açúcar e ovo, fácil Deixa eu ver se eu já trouxe umas paradas aqui Farinha de trigo, açúcar e ovo Aí você vem, usa o fogãozão Vou ganhar amizade com essa capivara aqui ó Bolo gostoso pra você hein Obrigado, isso parece delicioso Aqui eu gosto da Bigail Beleza, tá de barriga cheia O outro, eu sei se você quer macarrão Olha lá Emily, minha funcionária chegou Só tá atrasada menina Fogadão tá querendo sashimi Já chega pedindo, já chega dando ordem hein Você quer um sashimi ou fazer com peixe, deixa eu ver Eu desliguei o freezer, o peixe estragou Sashimi é fácil pô, é só um peixinho Fez aqui, deixa eu ver Top seu peixe, obrigada Olha lá, olha lá, o Sebastião Sebastião Otaku Ah, Bigail acabou de comer, já tá pedindo de novo Cagado de fome Olha lá, o Pierrão chegou Olha o cliente Eu não sei que prato que é esse não Eu não tô vendo aqui Cadê? Ah, é lula frita Mas eu não tenho lula Não tem lula, vai ficar com fome Hoje não tem Olha lá, dona Robin Isso aqui é fácil hein Isso aqui é espaguete O que que eu preciso pra fazer um espaguete aqui rapaziada? Farinha de trigo e tomate Tem o que aqui? O que que tem nesse baú? Tem tomate, tem legume Tó, obrigado Isso parece delicioso Olha lá, Robin Otaku Ó, se não gostar Se não gostar, já sabe hein Mata E olha lá, panzoca O que que você quer, panzoca? E a panzoca tá bonita aqui Isso aqui tá errado hein Ela quer um negócio de blueberry Eu não sei que que negócio O funcionário fica atrapalhando Sai da frente, menino Cara, sua boca Eu não tenho Tem mirtilo O que que é que é pra fazer esse negócio de blueberry aí Que eu não sei Panzoca exigente hein Pensei que já ia querer tomar cerveja Tá querendo doce Pra cortar o efeito A gente tem que alimentar bem essa fera Essa fera selvagem Au, au Tá querendo mais, mano Manhã só come Eu exagerei Aqui o pessoal pede um atrás do outro, mano Mas você pode colocar aqui um negócio mais light Ei rapaziada O pessoal tá indo embora já, mano Não atendi os pedidos dele É uma merda Sansão não comeu hoje Veio com os amigos no bar Foi o único que ficou com fome Tem uma história de uma criança morrendo de fome A dona Marnia Ó, o último pedido do dia aqui Vai dar 10 da noite Eu tô perdidinho É um bolo rosa O que que eu preciso pra fazer um bolo rosa? Ó, não tem melão Eu vim despreparado Ah rapaziada O negócio é o seguinte A cozinha tá fechada hoje, hein Acabou Vai embora Pode ir embora daqui Tô no momento Olha lá, rapaziada Sabadão Pansoca chegou primeiro Que a cozinheira Aqui, ó Ela tá querendo comida japonesa Olha lá Aqui a gente chama de comida japonesa Mas no Japão Eles chamam só de comida É o rolinho de arroz Cadê o rolinho de arroz? Vamos saciar Essa fome Que delícia E o C. Elliot Que faz dois dias Que eu não sei o que que ela quer Que negócio que é isso aqui? Quem sabe? Cadê o refogado aqui? Quer ver que é refogado? É refopierre o nome Cala a boca Nossa, olha que gracinha Esses mods otaku aqui, filho Os caras sabem o que faz A pansoca quer mais comida japonesa, mano Pan não está respondendo Por causa de cachaça, né? Ah, o Shane quer pizza, mano Pizza é muito fácil Pitsona Se eu cozinho, ele come Quê? Muito fácil Meu Deus O que eu falei Só o creito mesmo O creito O creito não vai O creito tem que sair daqui, mano Sai daqui, vai Socorro Esse aqui é o primeiro mod divertido do dia O nome dele é Restaurantier Você traz o ingrediente Coloca o baúzinho E vai alimentando ali a fome Desses animais selvagens Olha aí, então Comenta aí se vocês gostaram Se você não se inscrever O Vincent vai levar uma pedrada Às vezes eu me pergunto Se eu estou escolhendo os motivos certos O canal não vai crescer assim Ah, pô Se inscreve aí Não paga nada Você vai sempre ver dicas legais Mods legais Clica aí no botãozinho Você vai me ajudar demais Posso contar com vocês? Sim Então partiu ver o próximo mod Esse próximo mod Você precisa casar com a demonha Pra liberar um negócio Muito da hora no jogo Olha lá o prefeito Seu Madruga Fazendo o casamento A cena de 14 corações Com a Hayley Mostra que ela sabe Fazer uns bolos gostosos Uns recheios Magníficos E olha só Ele gosta Então Ela faz os bolos Faz um evento de caridade E fica por aí mesmo Mas esse próximo mod Ele vai além Uma vez que você assistiu Essa cena E instalou o mod Olha só Que apareceu aqui Um novo prédio Abandonado Por que não, né? Um fazendeiro Multimilionário Não pode fazer um bom uso dele Pra sua amada esposa É verdade Essa casinha aqui, ó Pra alugar Não é nem pra comprar É pra alugar Quem que é o dono Dessa espelunca aqui? Pague o aluguel Seguinte Você vai trabalhar o dia inteiro Vai chegar em casa E vai começar a ceninha A caminhada do bolo Foi um sucesso Obrigado pela ajuda Olha, querido Você sempre diz Que os meus bolos E guloseimas São deliciosos E tem aquela velha Casa abandonada Perto do hospital Então Eu estava me perguntando O que você acha De abrir a minha própria padaria? Que ideia maravilhosa Eu vou te apoiar Em tudo que precisar Ou não acho Que seja uma boa ideia? Nada bem Ideia maravilhosa Com esse visual aqui Pode me pedir o que quiser Olá, Marilene Meu Deus Você é um amor Eu sabia que o meu amor Me apoiaria E você nem precisa se preocupar Posso fazer isso Sem negligenciar você Ou a família No próximo dia Vou falar com a Robin Para iniciar a reforma da casa Já imaginei tudo Vai ficar maravilhoso Estou muito animado Obrigado, obrigada E quanto que vai custar? Pode cobrar o que quiser Você é o melhor marido Do mundo inteiro E aí o negócio é o seguinte Não vai custar nada Do seu bolso não, tá? Você só vai ganhar Com isso aqui Você vai passar dois dias E olha só Robin acabou de dizer Que terminou os últimos detalhes Da reforma da padaria Estou muito nervosa Você se juntaria a mim Para vê-la juntos? Ótimo Eu te encontro na cidade Mais tarde hoje E voalá Temos agora Confeitaria Né padaria Não é confeitaria Fica mais chique É ué Que lindo Aí já quebra tudo Já quebra tudo já animal Você é burro Já tá funcionando Não tá funcionando Ela não tá aqui Mas ela tá vendendo pão Ela tá vendendo Pô Fui eu que ajudei Filha da mãe Mano Eu quero comer de graça Mas ela vem trabalhar aqui Calma aí Não fica vazio não Vai trabalhar Vai minha filha Vamos lá filha Seis horas da manhã Vamos trabalhar Não gosto de trabalhar não Isso Vamos ganhar dinheiro Olha lá rapaziada A baranga A baranga trabalhadora Ela vem no passinho Não tá muito afim De trabalhar não Preguiça Padaria da Harley Tudo errado Aberto de terça a sexta Das nove às quinze Esse povo não gosta de trabalhar mesmo não Mas tá bem bonitinho O que eu posso comprar aqui Pão Panqueca Café Café triplo Bolo de chocolate Olha lá os bolos gostosos Você tava querendo Bolo gostoso né Bolos gostosos Mas de bolo mesmo Tem dois né 500 conto Um bolo rosa Isso porque eu sou Marido dela né Capeta Vamos ver se esses bolos É bom mesmo Olha lá panzoca Vem comer um bolo gostoso Aqui tô É aniversário dela ainda Ah não pô Panzoca come até lixo Vamos ver se esse bolinho Tá gostoso Dá o bolinho pra você Ah pessoal Curtiu O negócio é bem feito Só porque eu tava procurando Alguém te odiasse Oi querido É muito legal da sua parte Vim me visitar no trabalho Olha lá Um mod inteligente Bem feito Bonito Olha lá Dá pra sentar na cadeirinha Ó Ó Ó Porra E esse cliente aqui É proibido andar sem roupa Ô seu louco Louco Descalhado Aí rapaziada Fiquei sabendo de um segredinho aqui Se for verdade é sacanagem mano Olha só esse velho safado Velho vai lá mesmo hein É sério mesmo Que o cara não vai perder a oportunidade Eu tô aqui pra cobrar os impostos da Hayley Olha só que maldade mano Mal abriu o negócio Já vai falir Tinha que apanhar Hayley's Bakery é o nome do mod Bonitinho Fala sério Vai daqui desgraça Eu já mostrei um mod Que você pode roubar a loja dos NPCs Mas por que não roubar a casa De todo mundo Eduardinha mão leve Vamos lá Vou roubar a casa da véia Tem alguém em casa Chegou o iFood O iFood do roubo Vou roubar Vou roubar a cozinha da véia Colocar a véia pra longe Deixa eu ver se o raio de visão da véia tá aqui Se a véia tem o olho na nuca Roubei o açúcar Vagabundo A situação tá feia Tá complicado Eduardona teve que partir pro mundo do crime Vou roubar o prefeito Ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de perdão Tem nada pra roubar na casa do véio Uma tocha Vai lá galera Vai queimar o rabo do véio Assaltante de mercadinho Passando da Atena Vou roubar Ladrão Ih alá Com essa casona aqui Eu entrei e arrumbei Que tem pra roubar aqui Lixo Lixo Deu muito certo O cara que fez isso aqui é um gênio E o C vai correndo aonde desse jeito Tá com pressa por quê Pega ladrão Aí Robin Eu vim roubar Roubar o seu coração Essa aqui Você queria roubar também né Sem vergonha Cada dia tem chance de aparecer uma coisa diferente Em casas diferentes O nome do mod do ladrãozinho é Roomage E esse último mod aqui Fala sério Alá rapaziada Agora a gente tem um carrinho Um carrinho de viagem só nosso Olha só Alá do Ardona Ó Precisa de tia do porco Mas não rapaziada Agora a gente vai andando aqui em grande estilo O legal desse mod É que você usa isso daqui Como se fosse uma casinha Então se você vier aqui E apertar Olha só o que acontece Você tem uma casinha Pra levar pra qualquer lugar É o trailer A panzoca 2.0 Legal Você pode decorar inclusive Olha só pra vocês verem que eu não tô mentindo Deixa eu escolher um papel que combine com a minha personalidade Aí ó Kawaii Hoje eu tô muito kawaii mano Olha lá Olha lá Basicamente é isso Você tem uma casinha ambulante E é isso aí mano Não precisa de mais nada Esse é o objetivo do mod O nome do mod é Personal Traveling Card Se você curtiu Arrebenta o botãozinho do like E comenta aí Se você quer ver o compilado de mods fofos Esse promete hein Obrigado por assistir até aqui Valeu galera Até a próxima Um abraço pra vocês